É decisão! Ali você vê o Tabata já recuperando essa bola em cima do Canóbio, fazendo o toque à frente para o Zé Capael, passa bem o Zé Capael, vai passando o Piqueires, pelo meio tem o Scarpa e tem também o Rony, a tentativa é com o Rony, vai sobrar para o Scarpa! GOOOOOOOL! Scarpa, olha o Rony, vai embora o Scarpa, bateu para o gol, a defesa, não tem sobra, afasta de qualquer maneira o Eric! Zé Rafael, Dudu, vai passando também o Scarpa, Dudu, limpou, ajeitou, bateu para a defesa do goleiro Bento! Para receber o Marcos Rocha, ganha o Marcos Rocha, na boa, para o Rony, bateu para o gol, para a defesa do Bento! Deixaram no mano a mano! A tentativa é exatamente com o Dudu, domina o Dudu, ajeita para o Tabata, bate para o gol, para a defesa do Bento! Cabeça, faz o lançamento, coloca na área, vai sobrar com o Tabata, ajeita, bate para o gol, ele explode em cima do Thiago Bereno, que salva o time do Atlético! Aqui à frente, com o Tabata, esse é Zé Rafael, vai bater daí, vai bater daí, bateu para o gol! Até o Paulo Turra, bastante agitado nesses últimos minutos, reclamando bastante com os jogadores, ele acredita que o Palmeiras... Entrada ali para cima do Vitor Rocha, e o cartão amarelo para o Murilo! Está vendo ali a conversa com o hábito Pedro Henrique, e ele vai ver, continua observando o lance, viu o lance, vamos ver se ele vai mostrar o amarelo e falar não, 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 e mostrar o vermelho! Aí está o hábito uruguaio, vamos ver a atitude dele, exatamente isso, exatamente isso, ele vai mostrar, vai dizer que amarelo não, e vai dar o cartão vermelho! O Heleno, a bola levantada, a tentativa, o toque de cabeça, Gustavo Gomes, gol do Palmeiras! Passando a remeço, lateral do Marcos Rocha, ele é artilheiro! Dandinho levantando essa bola, Vitinho colocou no meio, olha o Pablo! Gol! É do Atlético! Pablo, Pablo, Pablo! Vitinho, é bom o ataque, a batida, essa bola vai pela linha de fundo, fez a curva, foi pela linha de fundo, e agora vem pelo meio o Dudu, já abriu, boa bola, olha o menino, grande, defesa do Bento! Sensacional o goleiro Bento! Domina, acompanha ele, o Luan, a batida de fora! Gol! É do furacão! Vendo, vendo... I know I'm fine, but the money makes me handsomer, walk around smelling like a comer...